Eu sou Jefferson Breda, tenho 23 anos, sou de Farroupilha. Eu decidi me inscrever porque sempre sonhei com a música, é uma coisa que existe em mim desde pequeno. Acredito que todos nascem com alguma missão e a minha é essa. Fala Jefferson, beleza? Beleza? Tudo certo. Vamos lá. Mais uma chance. Você quer um chá, um cafezinho? Porque tinha uma coisa pra falar pra Luiz, assim, ó. Tem, mas não, não, você vai cantar primeiro. O problema não é você, Luizinha. Sou eu. Sonifer a ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sonifer a ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Jefferson, você foi, assim, em tons inacreditáveis, numa mesma música, uma coleção de tons. Aí acho que tem que escolher um tom só. Olha o Jesus. Um segundo. Sobe, presta. Eu imagino, cara. Eu sei. É por isso. Um dos obstáculos do Idols é o nervosismo, é o cantar sem acompanhamento, é o chegar aí e mandar ver. Mas se você quer cantar, participar de alguma coisa que seja relacionada à música, você tem que estudar muito. Tô muito nervoso, gente. É. Verdade. Eu fiquei também. Eu faço melhor que isso, juro por Deus. Ah, com certeza. O que você tem de melhor pra mostrar pra gente aí? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Só na sapatinha. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Tá escrito aqui que você já veio em muitas temporadas, né? Vim em quatro. Nunca andei de avião também, gente. Poderia dar essa força aí pra mim. Ah, muito bom. Quem falou que é avião? É jeque. Se for ônibus, também tá bem. É jumento. Ainda é o que importa. Nunca andou de avião? Nunca. E de nave? Também não. Nave não, não. Você já tá mentindo, não acredito, cara. Tenho que ir embora, né, Camargo? Não precisa nem falar. Mas tem o seguinte, você não vai andar de avião, mas vai andar de nave-mãe. Todo mundo aqui tem o direito de andar de nave-mãe. Já tá um pouco cheia, mas tem um lugar pra você. Vai com Deus, cara.